Olá, meus amores! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 4 do 5 de 2021. Vamos agradecer a Papai do Céu por mais um dia. Papai do Céu, acanto a teus anjos na minha casa e na minha escola. Protejo meu papai, a minha mamãe e toda a minha família. Amém! A melhor ação é amar, a melhor ação é amar. Quem não ama não sabe o que é reza, a melhor ação é amar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessa, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Vamos agora dar início a mais uma atividade no seu caderninho. Preste bastante atenção. Vocês irão circular 14 pingos de chuva. Em seguida, vou identificar o numeral 14 e fazer o círculo. Muito bem! Depois, vocês irão pintar as barrinhas de acordo com os números indicados. Capricha na tarefa. E em seguida, vocês irão fazer o treino do seu nome. Tá? Tchau! Fiquem com Deus e até amanhã, crianças!